Olá internautas do site Lapada, tudo bom? Boa tarde. Quero comunicar a todos os nossos 100 mil internautas da página do Facebook que a nossa página acabou de ser hackeada, de uma forma criminal. Agora à tarde tivemos uma surpresa, todos os nossos colaboradores foram desconectados da nossa página e ela foi hackeada, e por incrível que pareça, de uma forma criminal por uma empresa de publicidade, que não é aqui no Brasil. Nós estamos tomando todas as providências, né? Nós iremos tomar providência contra esse caso. Já é a segunda vez que tiram do ar a nossa página. A outra vez tiraram do ar a nossa página com mais de 151 mil curtidas. Foi assim que a população começou a acessar o site Lapada. E aí foi um estouro de sucesso, né? E agora novamente completamos ontem mais de 100 mil curtidas e a nossa página foi novamente hackeada. Vocês que vão acessar agora a página do Facebook Lapada Lapada, podem ver que lá não está mais o Serginho Comademi e os nossos colaboradores. Isso só nos incentiva mais a trabalhar duro, pesado, né? Para poder manter a informação e a notícia no ar. Se alguém mandar para você, internauta, algum e-mail, alguma mensagem relacionada à nossa página Lapada Lapada, saiba que ela foi hackeada, tá? Atenção, ela foi hackeada. Estamos tomando toda a providência para recuperar a página. Se nós não recuperarmos a página, iremos montar outra. E, olha, não estamos preocupados com isso, tá? Só achamos uma forma muito rasteira das pessoas fazerem propaganda, principalmente empresas, querendo fazer propaganda com a página hackeada, com a página roubada, de uma forma tão absurda, né? Não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de fazer um trabalho bacana para crescer, né? E acabam fazendo isso com quem está trabalhando, né? E com quem já tem o seu público aí. Então vocês tomem cuidado, tá, pessoal? A página Lapada foi hackeada. Não recebam no e-mail nenhuma mensagem dela, tá, pessoal? Estamos aí amanhã cedo. Já vamos providenciar outra página. E fica aí acessando www.lapadalapada.com.br A notícia na hora que ela acontece. Ó, isso só nos traz ânimos.